Aquele momento que você não sabe se as pessoas vão vir assistir ou não, de qualquer maneira eu vou ter esse papo maravilhoso com a Carla Trindade, minha querida professora de yoga, amiga, mãe, cantora, artista, palhaça, circense, maravilhosa, estou muito, muito feliz de apresentar ela aqui para vocês e vou esperar que ela entre para convidá-la, sejam bem-vindas todas, bem-vindos, bem-vindes, bacana. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Vivi! Sim, que bom! Vou esperar a Carla, que ela viu que eu já entrei. Tentar avisar ela. Tentar avisar ela. Oi! É muito legal isso! As pessoas não sabem que a gente está no nosso prédio. Não, está muito engraçado. Está muito engraçado. A gente é muito correta, né? Uma, a gente é correta, meu Deus. É preciso dar o exemplo também, né? É preciso dar o exemplo, sem dúvida nenhuma. É, e é só o começo também, né? É só o começo para isso que a gente há tanto tempo pensa, né? E é bem louco, assim, que justamente num momento de exceção, de pai, que a gente consegue juntar os nossos olhares e conversar e compartilhar isso, que a gente há tanto tempo conversa, né? É, para fazer rolar e... Estava encantado. Estava encantado isso aí. Já era, já quase foi curso, já... Opa! O estúdio. Já quase foi estúdio. É, fui montada. Mas é interessante porque... Outro dia eu estava ouvindo uma palestra daquele cara lá, o Sadguru, sabe? Ele é muito legal. E bem reto. Eu gosto dele porque ele tem as coisas assim. Daí ele falou um pouco sobre isso e ele falou assim, se eu soubesse que um vírus ia fazer vocês mudarem tantas coisas, eu tinha enviado um para vocês muito antes. Eu estou aqui ensinando vocês a meditar, dando para vocês um monte de teoria, um monte de coisa. Era só um vírus. Era só um vírus que passava. Então, sempre tem algumas dificuldades nos fazem se esforçar. Isso é um fato. E outra coisa interessante é que, assim, num momento como esse, faz muita diferença você ser uma boa pessoa, assim. Alguém que faz diferença. Nesse momento, mais do que normalmente. Normalmente, se você for uma boa pessoa ou não, é aquela coisa. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui não fazendo nada. Mas num momento como esse aqui faz muita diferença. Você ter uma atitude, uma ação, alguma coisa que vai trazer apoio, luminosidade, sei lá, para alguém. Então, sem dúvida, agora mais do que nunca. Eu trouxe aqui para nos fazer companhia. Eu fiquei pensando sobre a cena, sabe? Eu ia botar um ganete atrás. O ganete é maravilhoso. O ganete é ótimo. Mas eu falei, cara, eu acho que o Barbosa está mais de acordo. É sempre bom ter essa visão, assim, de qual é o nosso destino, né? O destino de todos. E é louco, porque é justamente o Barbosa que é a nossa referência, né? Nas aulas, né? A gente sempre volta nele. Então, o Barbosa mostra, né? E aí, tá aí ele. Olha só que massa. Muito bom. Eu pensei bem nisso. É isso que a gente é. Nada mais do que isso. Qualquer um. Tira essa carne aí de cima para você ver. Esse monte de coisa que você fica comprando para enfeitar. É só que eu. Tá bom? Aham. É, então. Queres te apresentar, Carlinha? Queres falar um pouquinho de ti? É bom, vou tentar. Eu sou a Carla. Sou uma mulher, mãe. Sou uma pessoa bastante subversiva em vários aspectos. Até comigo mesma. O tempo inteiro eu tô questionando minha própria... Mas veja só. Então, isso é uma coisa que me carrega pela vida desde muito jovem. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, né? Tenho uma vivência com o corpo desde sempre. Era a única coisa que eu tinha. Eu venho de uma situação financeira, econômica, social bastante marginalizada. Então, a única coisa que eu tinha na minha vida era eu mesma, mas nada. E isso foi uma maravilha na minha vida. Eu sempre achei que não era e hoje eu descobri que foi. Então, eu sou professora de yoga, esqueci de falar. Praticante principalmente, estudante. Tenho o circo também na minha vida, na minha veia, na minha história, circulando no meu corpo o tempo inteiro. E pra mim é isso, assim, o corpo, ele é a ferramenta perfeita. É a melhor de todas. Foi feito pra isso. Foi feito pra gente usar. É um carro, é um veículo, é uma ferramenta. Às vezes é uma arma. Às vezes é um passeio, é um lazer. Tá tudo ali. E, às vezes, quando você só tem isso, é muito bom. Porque você tem que achar, tem que achar ali, né? Tem que lapidar. Tem que lapidar. Então, eu acho que é isso. Então, tá. É, então. Bom, a proposta da nossa conversa é que a gente fale um pouco dessa história de... É, onde... Como chegam as mulheres a praticar yoga? Qual é a contribuição que a prática pode ter pra questões sociais? Pra gente pensar essa tomada de consciência de si, não só num nível individual, mas também pra coletividade, pras nossas comunidades, né? E aí eu queria compartilhar um pouquinho, primeiro, assim, de como que eu cheguei no Ayanda Yoga e como eu acredito, não só como praticante, mas como profissional, médica, que é uma prática revolucionária, né? Principalmente pra pessoas que ciclam, que têm útero, que gestam, que parem, que passam pelo puerpério, que amamentam, que menstruam, que têm TPM, né? Porque, apesar de ter praticado, assim, desde jovem, né? Sempre entrei em contato com práticas que acho que estavam não tão voltadas pro corpo da maneira como a Ayanda Yoga faz, né? E mais numa prática que era muito mental, no fim das contas, né? Do imagine, do sinta, mas muito mental, muito fantasiosa, assim, né? Etérica. Etérica, é. Então, ter encontrado a Engari, através de vocês, né? Essa prática tão minuciosa, detalhada e verdadeira, assim, né? Pra entrar em contato com o corpo dessa maneira, sabe? E entender quais são as minhas necessidades e ser acolhida, né? Eu passei por dois abortos sendo aluna de vocês, pela gestação. Eu nunca vou esquecer do dia que o Maurício disse pra mim, então tá na hora de parir agora, né? Porque as práticas eram um pouco mais tranquilas no fim da gestação, né? E eu naquela, de entrar em trabalho de parto e não entrar, entrar em trabalho de parto e não entrar, aqueles pródromos que não acabavam, nunca. Eles, então, hoje, vamos parir, né? Então, deu, né? E aí, fiz uma prática super vigorosa, em pé, assim, né? Eu nem acreditava que podia, aquele barrigãozão. E aí, naquela noite, eu entrei em trabalho de parto, né? Bem louco. Que não é mágica, na verdade, né? Que é uma grande ciência, né? E aí, tem essa história do Iengar ter toda uma prática voltada pra saúde das mulheres, né? Graças à filha, a Gita, né? E eu queria que tu falasses um pouco sobre isso. Qual é a proposta? O que é que o Iengar, como é que o método pode favorecer a vida de pessoas que ciclam, pessoas que têm útero? E também, como que se dá, né? Essa entrada de mulheres praticando, porque tu me contavas que, bom, nem sempre foi assim. Como é que vem a prática pro Ocidente? Como que as mulheres é que começam a comandar um pouco essa história, sendo que não era assim na Índia, né? Uma prática de homens. Então, não sei. Pensei da gente começar meio assim. Beleza. Então, assim, o que que eu vejo a respeito do yoga pra mulheres? O que você falou é a experiência que eu também tive. E isso não é só pras mulheres, mas de uma maneira geral. Aqui no Ocidente, se compreende o yoga de uma maneira muito mais mística do que na Índia, por exemplo. A gente fantasia muito, tem toda essa coisa. Então, sim, você vai lá, pratica e é tudo uma imaginação e tal. E o yoga, ele é uma prática feita, uma técnica, uma tecnologia desenvolvida há milênios pra desenvolver autonomia. Autonomia, consciência de si, força, coragem, vigor, tudo isso. Isso, é pra isso que o yoga serve. Então, o que que a gente vê muito no que diz respeito a práticas de yoga pra mulheres? Ai, que que eu sei o feminino e não sei o que. E a gente vai lá no velho sagrado feminino e a gente brinca de falar o sagrado feminismo, né? Porque fica essa coisa romântica, né? O feminino, ele não tem a ver com mulher. Feminino é um... como é que a gente chama isso? É um... é um aspecto. Um aspecto? Arquético. Isso é um arquético. Isso não tem a ver com mulher ou com... Mas, existe sim a mulher. E a mulher tem tudo isso aí que você falou e sabe melhor do que eu ganho de nós. Esses órgãos diferentes, essa forma desses órgãos trabalharem diferente, esses órgãos que trabalham diferente, como eles afetam todo o seu corpo e não só todo o seu corpo, mas afetam toda a sua vida. Porque, dependendo de onde você tá no seu ciclo, você não vai ter vontade ou não vai conseguir fazer uma determinada coisa porque aquilo ali alterou totalmente a sua mente, a sua vontade. Então, no primeiro momento, a prática de yoga, eu tô falando aqui do método Ayenga, ele torna a mulher proprietária do corpo. A mulher nunca foi. Ela não é... Ela não é permitida que ela seja. Então, essa é uma primeira coisa que eu te dar seu corpo. Ele é teu. Pega ele. Vira ele pra cá. Agora, vira ele pra lá. Por que que tem essa coisa... Ai, ele tem um negócio horrível. Isso de ficar falando pro corpo virar pra lá, virar pra cá. Sei lá. Então, não faz nada. O que que você quer com esse corpo? Afinal de contas. Podia que você não mexer ele mais e morreu. Você morreu? Aí, mexe mal. Você tem que virar ele pra lá, virar ele pra cá. Esse corpo é meu. Essa perna é minha. Olha a minha perna. Veja. Ela tem estrias. Veja a minha perna. A minha perna conecta no tronco. Ela que me faz caminhar. Ela que me deixa correr. Ela que me dá liberdade pra eu correr na praia. Esses braços aqui são eles que me permitem abraçar meus filhos, meus amigos, escrever. Esse corpo é meu. E a mulher nunca teve o direito de ter o corpo. Ai, não. Mas a gente tem... Mas fica uma forma de um corpo muito doutrinado, muito pouco perigoso. Eu gosto dessa palavra perigoso. Sabe? O corpo da mulher é perigoso. Não fosse assim, não teria tanta gente querendo prender. É perigoso, é forte, é poderoso, é audaz. Então, você começa a ver. Opa, meu corpo é incrível. E aí você começa a ter prazer com o seu corpo. Eu tô colocando a palavra prazer, tirando ela do lugar terrível que a nossa sociedade coloca. Que é sempre ou pejorativo ou negativo. Não, prazer é uma coisa maravilhosa. Todo mundo tem que ter prazer em existir. Prazer em estar dentro de um corpo. Você vai passar... Se tudo der certo, você vai passar uma vida inteira aqui dentro. Tem que ser bom? Então, a prática vai dando pra mulher. Eu escrevi até aqui a palavra. Essa autonomia mesmo, sabe? Então, assim, esse corpo é meu. Eu faço dele o que eu quiser. Eu viro ele pro lado que eu quiser. E eu começo a sentir o meu corpo. Então, de novo, o que aconteceu com as mulheres? Perderam essa capacidade de sentir-se. Porque elas têm que dar sentido aos outros. Sentimento aos outros. Então, os homens têm que ter prazer com o seu corpo. A sociedade tem que ter no seu corpo. E você não tem que ter porferia nenhuma com o seu corpo. Então, você começa a ter autonomia pelo seu corpo. Gosto pelo seu corpo. E fazer com ele o que você bem entende. Isso é uma coisa fundamental. É isso que eu chamo de empoderamento. Né? Que é essa palavrinha, né? Que fica aí pela palestrante. Ninguém mais sabe o que significa, inclusive, namastê. Né? Então, devolver. Dar de volta pra mulher esse poder sobre o próprio corpo. Uma coisa muito interessante que eu tava refletindo. A respeito até da medicina e da psicologia. Que a minha experiência, por exemplo. Quando eu fiquei grávida da Lila. Eu fiquei grávida. E três dias depois eu descobri que eu tava grávida. É, Carla. Mas você transou sem camisinha. Você tava coita. Provavelmente você ficava. Mas não é isso. Às vezes você não fica. Eu sabia que eu tava grávida. Por quê? Porque eu faço prática de yoga todo dia. Eu faço torções todo dia. Eu faço as vidas. Aí teve um dia. Depois a gente... Ah, transei. Não sei o quê. Tinha um negócio na minha barriga. Que não tinha antes. Não tava no dia anterior. Não tava lá. Eu fiz uma torção. Eu tava num curso com a minha professora. Fiz uma torção. Chamei ela. Eu falei. Eu não posso fazer. Aí ela falou. Ah, por quê? Eu falei. Acho que eu tô entrando no período. Mentira. Fui no médico. Briguei com o Marcos Leite a gestação inteira. Dizendo que eu tinha gravidade num dia. Ele dizendo que eu tinha no outro. Não é, meu amor. Eu sei que tava ali. Porque tinha uma sementinha ali. Eu sinto aquilo ali. Então, isso também tira a mulher dessas garras, né? Que você tá falando da medicina. Que você traz isso sempre, né? Que a mulher foi lá domesticada. Medicalizada. Patologizada. Alienada. E não. E aí você começa a ver que é algo. Nada. Ali é nada de si, né? Ali é nada de si. Ali é nada. Eu preciso, meu Deus. Eu preciso que alguém venha aqui cuidar de mim. Porque esse corpo aqui. Meu Deus do céu. Que perigo isso aqui. Então, você vai vendo que não. Você não já tá fazendo uma torção. E você vê. Nossa, eu acho que tá inchado. Acho que esse é meu útero. Essa é minha trompa. Acho que eu tô ovulando. Olha que maravilha. Acho que eu tô ovulando. Você não precisa comprar um aplicativo de celular. pra te lembrar que você tá ovulando. Basta você fazer uma postura. Você sabe. Tipo, o aplicativo que te lembra de beber água. Meditar. Você faz uma torção. Meditar. Ah, tá na hora de meditar. O meu celular me lembrou. Daqui a pouco vai ter pra respirar. Veja como Deus sabia que a gente ia fazer merda. O cara falou. Não, a respiração eu não vou dar pra eles. Isso aí vai. Vamos morrer. Na primeira esquina eu vou morrer. O coração também vou deixar comigo. Pulmão, coração e... Eu vou deixar comigo. Os caras vão... Vão se matar. Vão esquecer. Então ele confiava muito pouco. Muito pouco. E aí você vai lá... Opa, meu útero... Lembra? Eu comecei a falar pra você. Alana, eu tô sentindo... Vai lá ver. Ah, descobrimos. Eu tenho endometriose. Mas o meu corpo me falou muito antes de qualquer pessoa. Eu contei pra você. E agora veja. Conta pra mim. Não é uma maravilha ter uma paciente... Claro. Praticante. Que já chega ali com a bandejinha pronta pra você. Claro. Meu Deus do céu. Sobra até tempo pra gente bater papo depois da consulta. Porque não precisa... A gente sabe. Porque é meu. Ele é meu. O que acontece com as praticantes que eu atendo, né, Carlinha? Tendo várias colegas nossas e... E é isso. É um domínio sobre o próprio corpo. O entendimento tão refinado, sabe? Que... Claro que leva tempo, né? E que às vezes o que tá por aí circulando como modelo de auxílio pra se chegar numa suposta autonomia e que muitas vezes eu critico, assim... Eu acho que tu também, né? Que fica num sobrenadante, sabe? Fica, na verdade, numa superfície que não aprofunda, né? É só uma... Não, não. Uma suposta ideia. Só te mete numa outra caixinha, na verdade, né? Com um outro poder, um outro... Que não é a medicina, mas é alguma outra coisa alheia a você, né? Então, uma prática de auxílio de verdade... Mas é que isso tem a ver também com... 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 Comércio, né, Alana? É, sim. Sim. Eu preciso vender pra você meu curso. Então, o yoga, ele é tão maravilhoso que ele te deixa livre dele mesmo. Os meus alunos, as minhas alunas, eu sempre falo, você volta aqui porque você gosta. Porque com isso aqui que eu te dou, você vive o resto da sua vida sozinho. E é isso que a gente pretende. E aí, por que que a gente volta? A gente volta porque eu vou estar ali. Não porque eu tenho uma necessidade ou porque eu não consigo. A mulher sempre teve isso. O tempo inteiro, ela precisa de alguém. Precisa de alguém que auxilie. Precisa de alguém pra ela parir. Precisa de alguém pra ela... Precisa de alguém. E nunca tá sozinha. Não pode andar sozinha. Não pode dormir sozinha. Não pode beber sozinha. Não pode viajar sozinha. E o yoga é aquela coisa do cara sozinho na montanha. Cadê? A Shiva. É essa a qualidade. Agora, não vamos esquecer que quando o Shiva, a gente tava na montanha parva, a gente tava cuidando do filho em casa. Inclusive, o Shiva voltou pra casa. Nem reconheceu o próprio filho. Matou, degolou. E a mulher falou, filho de uma puta, vai buscar uma cabeça pra ele agora. Você nunca mais ia ter que ir nessa casa. Aí, ele foi lá, cortou a cabeça do elefante. Botou em cima do filho. A primeira coisa que me aparece... Desculpa, pelo amor de Deus. Não sabia quem era o filho. Tu vê que era isso aí. Isso aí, sempre teve aí. Que loucura. É parva-te. Parva-te na história do Shiva. É parva-te. Ele, em algum momento, coloca lá que ela se tornou uma yoguini muito superior a ele. Muito superior a ele. Porque vamos combinar que essa é a verdade. Vamos combinar que a mulher, ela tem uns negócios aí que é melhor. Que supera, que se eleva, que é toda essa ciclicidade, essa capacidade de adaptabilidade. Isso é incomparável. Incomparável. Isso te dá essa flexibilidade, né? Esse abre e fecha do coração, do pulmão, né? Que é essa capacidade de andar assim, na montanha russa o tempo inteiro. Isso aí é fantástico. Mas, enfim, eu acho que a respeito disso, dessa coisa de como o yoga poderia ser bom e outros aspectos. Agora, nós estamos de aspectos terapêuticos, né? Fisiológicos. A prática fortalece o sistema nervoso. A gente sabe que o sistema nervoso da mulher, hormonal, é bastante complexo. Então, te dá esse equilíbrio nesses ciclos, né? Seja a pré-menstrual, menstrual, não sei o quê. E as várias fases da vida, né? Antes da menstruação, na perigo menstrual, na vegetação, pós-gestação. E, esqueci. No puerpério? Puerpério e por aí vai. Então, isso é uma coisa interessante. Nessa questão da menopausa. Fisiológica, né? No sentido científico ali. O quanto a prática mantém saudáveis, então, esses órgãos tão fundamentais para a nossa saúde. Não só física, como sim, também física. A gente sabe, você sabe, quando as mulheres chegam, problemas físicos. Problemas. Útero, trompas e tudo mais. E problemas de menstruação e todas essas coisas. Então, a prática... Eles falam na prática da abertura das axilas, que é um negócio que eu comecei a tentar muito, né? É uma loucura isso. Como a gente não fala, né? Sobre toda essa questão linfática e a importância disso para a limpeza das mamas. E o perigo de se vestir essas porraças chamadas sutiãs nas mulheres, né? E o que está dentro do peito, né? E essas posturas que a gente vai também assumindo para se proteger nessa sociedade também, né? Carina? Ah, eu sempre vejo nas aulas, não sempre, né? Mostro para vocês, né? Para as mulheres. Mas eu vejo os seus diafragmas, porque eles são tão apertados. Os diafragmas dos homens não são assim. Não são assim. Esse controle, essa coisa de manter o controle. Por quê? Porque eu tenho o tempo inteiro que lidar com alguma coisa que vai me abusar de mim, que vai me violentar, que vai me causar alguma coisa. Então, tem uma coisa presa. Agora, sem dúvida, essa é a questão das mamas, né? A gente vê muito pouca oferta. A gente vê aí no mercado essas ofertas de... Ah, soalho fortalecendo, soalho pélvico, lá, lá, lá. Tem isso. O yoga também faz isso. Tem muito trabalho de fortalecendo o soalho pélvico. Para a estabilidade dos órgãos. Para que não tenha esses órgãos caídos ou aquela aderência. Enfim. Para que todos esses órgãos funcionem corretamente. Para que você tenha uma menstruação da forma correta. Para que você passe por todos esses ciclos aí da melhor maneira. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar esses órgãos, sistema nervoso, hormônios, neurotransmissores a funcionarem bem. O que acontece muito com as mulheres? Mais do que com os homens. Essa questão também, esses problemas do sistema nervoso. Esclerose múltipla, esse outro negócio lá. Bom, depressão, pânico e... Como é que é o nome daquilo que a mulher tem dores em todo o corpo? Fibromialgia. Fibromialgia, que é uma coisa que ninguém sabe o que é. Então, toda a prática vai harmonizar esses naves. Essas questões são energéticas. Tem a ver com a fiação do corpo. É problema lá dentro da parede. Tem que furar e arrumar aquela fiação. Tem que arrumar aquele cabeamento. As mulheres, desde que nascem, passam o tempo inteiro excedendo esse sistema energético. Muito, muito. Por quê? Por causa do medo. Por causa do excesso. Por causa do... E não sei o quê. Agora mesmo, essa semana, a minha cunhada pariu. O bebê com dois dias em casa ficou... Teve uma... Como é que fala mesmo? Regurgitou? Teve... Regurgitou, enfim. Normal. Refluxo. Normal, né? Só que ficou meio roxinho, não sei o quê. Foi pro hospital. Passou por uma bateria de exames, não sei o quê. Você tá entendendo essa mulher? Você entendeu essa mulher? Eu falei, meu Deus do céu, eu quero ir lá agora mesmo. Eu quero agora passar ódio no corpo dela. Eu quero fazer essa avancada nela, porque ela deve ficar pirando. Pirando. É, eu nunca esqueço, no coerpério da Dora, das melhores coisas que eu fiz. Foi chamar a Olga pra me fazer uma massagem abianga. E ela tocava o meu pé. Eu senti a minha cabeça como se tivesse inteira formigar. Inteira formigar. E eu, na hora, pensei assim... Gente, o que as mulheres precisam no coerpério é de alguém passando óleo quente nelas. Enquanto o bebê tá ali mamando, sabe? É o presente dos presentes. A gente fica nessa, né? Os apoios. Construir rede de apoio já é complexo, né? Mas essa nutrição, sabe? Sensível e sutil, a gente não alcança, né? É muito interessante. Nutrição. Nutrição na Ayurveda chama ódias. 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 Eu vou dar uma traduçãozinha aqui. É amor. Ódias é o leite. Maté. É puro ódias. O bebê se alimenta de ódio. Olha uma criança recém-nascida. Não é um negócio... Tu não tem outra coisa que tu sinta ali. É o amor. É aquela doação. Aquela coisa redondinha. Nutrida. Toda molinha. Cadê isso, né, gente? Né? Então, esse excesso aqui, ó. Na mente. E tem que pensar em tudo. Aquilo lá que... Eu não sei como é que é o nome agora que a pessoa tá dando pra isso. Mas esse... Essa sobrecarga mental que a mulher tem, né? Ah, tudo bem. Meu marido, ele colabora. Ele dá banho nas crianças. Mas eu tenho que dizer qual é a hora do banho. Não é isso? Qual é a roupa que põe? É. É a carga mental. Sobrecarga mental. Carga mental. E a mulher tem essa carga mental o tempo inteiro. É. O tempo inteiro essa carga mental. Mas tem uma coisa que é fisiológica nisso. A gente sabe que tem social. E tem uma coisa que é fisiológica. Que é assim, na natureza, se um bebê que nasce, essa mãe, né? Quem pariu aquele filho, não estiver atenta àquilo o tempo inteiro, ele morre. Ela não pode dormir. Ela não pode descansar. Ela não pode esquecer que ela esquece. O homem pode esquecer que ela esquece. É a gente que não pode esquecer. Porque vem um tigre e come. Então, você não pode esquecer daquilo. Aí, o que que acontece? Isso tá já na nossa biologia. E isso precisa e pode ser equilibrado. Ajustado. Então, isso é uma das coisas que o yoga faz. Que é tirar esse estado de alerta. Que tá ali o tempo inteiro. E que nos excede demasiado, né? Isso causa... É, e que o IA faz de uma maneira, assim, que é incrível, né? Que no período, né? Aquela prática do período. Só o fato de uma aula de yoga proporcionar a pergunta, né? E transformar em algo público. Essa questão tão brigada e medicalizada e escondida da menstruação. Então, quem tá no período e se junta àquele grupo, né? Feliz da vida porque vai receber todo ojas, né? Daquele que é aquele período que quer. E vai apoiar a cabeça num travesseiro. Vai receber um algo. Vai tapar, vendar os olhos, né? É uma coisa preciosa, sabe? E tão simples. E tão simples, né? Uma tecnologia tão incrível, né? Incrível. Fantástico. Eu, assim, sou bem suspeita pra falar porque o IA é um grande cientista. Um grande cientista e uma pessoa muito compassiva, né? Pra pensar em tocar em todo mundo isso, né? E sim, sem dúvida nenhuma, quando você coloca o yoga pras mulheres, você tem que levar isso em consideração. As mulheres menstruam pessoas, né? Às vezes na aula eu sempre falo e tal. Outro dia, uma das últimas aulas que eu tive, eu tava usando um absorvente de pano. E eu tava menstruando muito, assim, muito forte no primeiro dia. E daí eu andei um pouquinho e falei pra todo mundo. Eu falei, olha, se por acaso você tem um sangue escorrendo na minha perna, fique tranquilo. Eu sou uma mulher, eu menstruo e pode... É isso, não tô morrendo. E aí, pronto, né? Por que que a pessoa não pode menstruar? Então, você... Ai, que pergunto. As vergonhas da mulher. Aquelas vergonhas dela. A gente chamava isso, né? Escondo as suas vergonhas. É. Então, a prática do yoga tem esse objetivo pra todo ser humano. O que que acontece? O que que acontece? Aí, vamos voltar lá na história. Vamos passar pra outra parte da nossa conversa agora, que é a questão histórica, né? Que, sim, pessoas. Sempre você tem que ir na história pra você entender o que que as coisas são. Senão, você pega ela num lapso de tempo aqui e você não entende. Recortada. Né? Oi? Recortada. Um recorte, né? Não veio todo. Não dá pra recortar. Então, assim, nos primórdios, a prática de yoga era uma coisa realizada só por homens. Por quê? Porque é uma coisa muito séria, muito importante, muito poderosa. Então, só era feita por quem? Por quem é melhor na sociedade. Pelas pessoas fortes, por quem tem poder na sociedade. Pra manter o poder, uma coisa que eleva, eleva o conhecimento, eleva a sabedoria, eleva o espírito. Então, isso é uma coisa que os homens deveriam fazer, não as mulheres. Isso é uma coisa importante. Mesmo que na história, nas histórias, né? Shiva, Galímpico, não sei o que. As mulheres praticavam. Todas as deusas, elas... Eram yoguines e praticavam. Eu acho que eles eram menos machistas. Mas, enfim, o que que acontece? Isso era só dos homens. Era só dos homens, era só dos homens. Aí vamos passar lá pra frente. Aí chega a partir da vez do Ayengar, né? O Ayengar era cunhado. Agora, vamos pensar em história. A gente tem uma história que você vai cair pra trás. O Ayengar era cunhado desse cara que chamava Krishna Machado. Né? E era esse cara. Era um achiária. Acharya é o mestre, né? E ele se casou com a irmã do Ayengar. Chuta que idade ela tinha. Bem jovem. Provavelmente. Dessa. A idade da minha filha. Ela se casou com o Krishna Machado, que era um cara de, sei lá, já na época devia ter uns 30 pra 40. Levou ela lá pra Maisor. Aquele negócio lá que é essa cidade que todo mundo conhece, tem a ver com a Chitanga e tal. Foi pra Maisor, não sei o quê. A história do Ayengar, que eu não vou entrar aqui. Talvez seja a conversa pra uma outra live nossa lá do solar. Que é o quê? Porque ele era uma pessoa muito doente, muito pobre. Tava definhando, o pai dele tinha morrido. Ele não conseguia apresentar escola porque ele ficava muito doente e ele perdia. Ele perdia os anos escolares porque ele adoecia muito. E aí, uma vez teve férias escolares e ele foi chamado. O Krishna Machado convidou ele pra ir pra casa deles. Passar um tempo. E daí ele foi lá, tipo, passar férias de escola e o Krishna Machado convidou ele pra ficar e se tornar aluno dele. Mas não pense que foi uma coisa muito legal. Ele era um cara bem durão, bem casca-grossa. E tinha muitas dificuldades. Por que que eu cheguei ali? Krishna Machado, ele tinha uma escola de yoga que era patrocinada, vamos dizer assim, por um Maharaj. Era isso que acontecia antes. Esses grandes... Ressões ricas daí. Tipo mecenas. Tipo mecenas. Então ele tinha aquele palácio, né? E ele queria... E yoga era uma coisa muito valiosa. Todos esses caras precisavam manter aquela certa tradição. Então eles mantinham as escolas de yoga e tudo isso. E aí, tá. Pula lá pra Letônia. Letônia, tá? Tinha uma mulher que nasceu lá na Letônia que chama Indra Devi. Indra Devi, uma mulher noira, aristocrata. Foi atriz de cinema lá na Índia e tudo mais. Era casada com um diplomata, certo? Foi pra Índia. Participou até de novela indiana. Se interessava por yoga e tal, tal, tal. Ela teve... Foi diagnosticada com insuficiência cardíaca. Ah, e ela tentou, enfim, vários procedimentos médicos, não conseguiu. E aí ela descobriu o Krishnamacharya e queria ensinar com ele. Porque as pessoas falavam, você tem que fazer yoga, porque isso vai fazer bem pra você. Ela foi lá tentar falar com o cara e não aceitou de jeito nenhum ensinar ela. Ela é uma mulher, ocidental, caralho. Só que ela tinha contatinho, né? Ela era rica. Ela era mulher, mas ela era rica e branca. E não chegamos no ponto importante do privilégio branco, por mais... Então, o feminismo, ele não pode ser besta. O feminismo não pode ser besta, porque senão ele fica fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo. A única mulher que teve acesso, a primeira mulher que teve acesso ao yoga... Eu nunca disse uma única. Não sei se lá pelas tantas, lá que tinha uma mulher que fazia. Mas não fazia, tá? A primeira mulher que teve direito de praticar yoga foi uma mulher branca, ocidental e rica. Certo? As mulheres indianas não tinham esse direito. Ela teve o privilégio branco, privilégio de classe, privilégio de... Entendeu? Vai botando aí. Privilégio de si. Não podemos esquecer. Vamos tirar o mérito dela? Não, não vamos. Ela teve que comer o pão que já babassou pra ser aluna da Prefeitura Machado. Mas que ela teve o privilégio, ela teve. Ter dinheiro pra viajar pra Índia, pra morar na Índia, pra pagar pra ficar lá, não sei se tá a puta que pariu, fazendo coisa e alguém cuidando dos filhos, ou sei lá, se ela tinha filho. Então, assim, privilégio. Maravilha. Ótimo, muito obrigada. Eu tô na índia dele. Mas, aí o que aconteceu? Aí o Maharaj falou assim, não é Krishna Machari, é que assim você vai ter que ensinar mesmo, tá? Porque quem tá nessa porcaria que sonha vai ensinar a mulher. E aí ele ensinou ela. Ele tentou fazer ela desistir de todo jeito, mas ela não desistiu, se tornou a mulher a primeira mestra de ouro. Ela foi professora de várias celebridades, né? Vou apontar duas, principalmente. E aí, o yoga é o yoga, o yoga é o yoga, o yoga é um show, o yoga é um negócio para o bem-estar. O yoga é um negócio para o bem-estar, o yoga é um negócio para o bem-estar, o yoga é uma coisa para poucos. Então, temos isso aí. Então, ele chega com isso. Só que assim, não foi ela quem trouxe. Vamos voltar lá. Quem trouxe foi o Aienger. Como que o Aienger conseguiu chegar no Ocidente? Vou falar, ainda vai faltar a nossa live para continuar. O cara é músico. Um homem branco. A aristocrata levou ele para o Ocidente. Então, um cara muito rico, que era filho de diplomata, que era tipo assim, ó. De Orleans e Bragança. O cara tem um sobrenome que não cabe aqui na tela. Violinista, maravilhoso. Não fosse ele. Não fosse esse homem. Meu Deus, ele foi incrível. Mas sem dúvida nenhuma. O poder que ele tinha, socialmente, criou essa conjunção. Então, ele veio, ele conheceu o Aienger, ele chamou o Aienger para fazer a primeira viagem para o Ocidente. Ele foi e aí ele foi apresentado pela alta, para a alta classe inglesa, né? E aí, tudo os galera lá, os príncipes, princesas, até rainha ele conheceu. E vamos que vamos que vamos que vamos. Então, agora, pensando nesse aspecto. Quem que teve acesso ao yoga? A aristocracia. As pessoas brancas, as pessoas ricas, a burguesia. Foi assim que ele chegou aqui. Por quê? Porque era algo de luxo, um artigo de luxo. Isso é um ponto interessante. Agora, deixa eu ver o que eu tinha falado aqui. Quando a gente pensa agora a respeito... Por que eu estou trazendo isso? Porque o yoga, aqui no Ocidente... Eu não vou falar o yoga, porque eu estou desmerecendo ele. A cultura yoga, quem está envolvido, a forma que o yoga se expressa aqui no Brasil, é muito isentona. Entende o que eu estou falando? Isentona. Que sentido. A matéria do yoga é algo muito superior a isso, gente. A essas mazenas. Porque ele já chega... Você vê, a história dele já é essa. É de quem não precisa pensar nisso. Então, eu já tenho casa, eu já tenho comida, eu já vivi uma vida tão tensa, tão difícil. Hoje em dia, é que a gente fala yoga. Ai, nossa, gente. Abandonei o... Como é que chama? Fala. Ai, abandonei a vida na cidade. Abandonei essa... Essa... Vida. Ai, quero agora. Matéria. E quero me dedicar a mim. Tem gente morrendo pra conquistar a vida material. E você tá... Olha só que privilégio seu querendo abandonar a vida material. Olha só esses paradoxos. Então, se você começa a entrar nessa onda aí, você tá sujando o potencial do yoga. Porque não é pra isso que ele foi feito. Então, quando a gente olha a história do yoga... Sim, ele era usado como uma grande arma. A gente pega lá Bhagavad Gita, que é a nossa grande história. A Arjuna, né, foi... Sofreu um golpe do primo dele. Era... Uma coroa, o cara foi lá, deu um golpe. Foi empichado. Sacaneou a galera toda. Fez o... Como é que é? O cara teve que... Ir pro exílio? Foi pro exílio. Foi impedido de... Bom, foi jogado fora. Depois lá, depois de muito tempo, a Arjuna tava lá, escarizentão. Escarizentão, porque ele tava assim... Ah, na real eu sei que tudo é besteira. Eu não preciso de nada de mim. Eu tô aqui, eu tô na fazenda, eu tô na floresta, eu tô com a minha família, eu tô com Deus. E aí... Aí Krishna chega lá pro cara e fala... Meu amor, não é que é questão de querer, né? É que isso aí é tua obrigação, querido. Aí ele fala assim... E aí ele começa... Então, onde começa? Teve um momento lá em que Krishna se colocou à disposição. Por que eles foram escolher os exércitos, né? Quem ia lutar do lado deles. E aí Krishna... Krishna se dispôs à disposição. Ele falou, olha... Eu fico do lado de alguém, mas eu não luto com essa pessoa. E Arjuna escolheu ficar com ele. Então, olha só. Olha só. A arma que Arjuna escolheu para vencer a guerra contra as injustiças, a opressão e a maldade foi o invulgante. E aí nós estamos aqui fazendo essa merda. É de revirar no caixão, né? Não dá. Então, fica essa coisinha, essa superfíciezinha inofensiva. Hoje mesmo na aula eu estava falando sobre isso. O yoga tem esse caráter, ele tem esse olhar inofensivo. Uma coisinha. Um negocinho ali que não faz mal para ninguém. E cabe bem às mulheres. Como tu dizia. Exato. Chegamos no ponto, chegamos no ponto. Então, dá bem para as mulheres fazerem. Porque não faz mal para ninguém. Não tem nenhum homem incomodado que a sua esposa faça yoga. A não ser o meu. E é para o seu filho. E sabe a merda que dá. Eu falo para todos os meus alunos. Eu tenho vários alunos com mulheres. Eu falo assim, você está fodido. Porque do que depender de mim, essa mulher vai chegar em casa e vai falar Boa dor na tua cara. É. Então, essa ideia de muitos praticantes, né? Ou de pessoas que buscam yoga para encontrar paz. E a gente fala contigo que yoga é conflito. E que inclusive o corpo, ele serve tanto como um laboratório de prática para encontrar essas mudanças que a gente quer ver no mundo dentro da gente primeiro, né? Que precisa ir lá e entrar nesse conflito. Mas que esses conflitos, o que para mim é isso que é louco. Esses conflitos, eles acontecem como metáfora no teu corpo também. Eu nunca esqueço de tu falando de abrir as virilhas anteriores, né? E que aquilo ali era como se fosse terra improdutiva. Tem que rolar reforma agrária ali, entendeu? E aí, eu não quero falar agrária com o teu. É que preciosidade também contar com... Porque essa é uma leitura que tu tá fazendo, né, Carla? O teu olhar sobre os textos antigos também, né? Sobre o que é a base do yoga, ele tá também influenciado pelo teu olhar de mulher feminista na contemporaneidade. Porque ele pode ser lido de outra forma, como a Bíblia, como qualquer texto, né? Pode ser interpretado de outra maneira, né? Aí a gente vai chegar... E de ter professoras, né? E de ter professoras que tenham bebido de outras áreas. Eu vou chegar no ponto que eu queria a respeito de feminismo, feminino branco, privilégios e... Que é o quê? Quem está à frente do yoga aqui no Brasil? Vamos falar Brasil, tá? No ocidente. Pessoas que têm dinheiro para fazê-lo. Então, quem são os grandes professores de yoga no Brasil? A maioria é mulheres, sem dúvida, tá? Mulheres que, sem desmerecê-las, quaisquer que sejam, vocês mesmos que estão nessa fila de nomes aqui, mas é muito delicado porque os nossos privilégios, a gente tem que enxergar. Porque enxergá-lo é abrir mão dele. E eu não quero. Então, qual é a minha facilidade para mim? Eu ativo. Então, eu estou na mesma. Então, eu vou lá e chuto o balde. Porque não tem... Então, onde que eu quero chegar? Ah, é quem tem dólar para viajar para a Índia. Ponto. Acabou. Não tem essa, meu amor. Aí, em Gari Lourdes, certificação do 322 graus para a direita, para a esquerda. Dinheiro. Dinheiro para viajar duas, três vezes por ano, para a Índia, ou para ir com o seu mestre lá, não sei onde. Se você tem filhos, alguém que cuide dos seus filhos para você fazer essa viagem. O que mais? Todas essas condições que você tem para poder chegar lá. E agora, veja a cor desses professores, desses mestres. Veja a cor dos grandes professores de Índia e Índia e Índia do mundo. Cadê? Então, onde é que a gente chega? A gente tem que dar condições das minorias terem acesso, e não só acesso, poder sobre essa ferramenta que é o Ion. Para que a gente saia desse discurso infantil, ignorante, pouco consciente. Então, não tem outro modo. Por que eu tenho esse pensamento? Porque a minha vida me deu essa experiência. Eu tive condições de ver isso. Não teria como eu ver isso. Então, e tem outra coisa muito interessante. A minha mãe é uma capricorniana professora. Pensa num demônio. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa corretíssima. Ela falava assim, ó. Eu nunca vou sacrificar uma outra pessoa por um erro que foi um filho meu que cometeu. Então, eu e meu irmão sempre se ferrava. Porque na dúvida, se tinha sido eu ou a outra pessoa, era eu. Então, eu aprendi a ter uma autocrítica absurda, sabe? Porque sempre era eu a culpada. Eu sempre, sempre levei, sempre. E aí, toda hora que eu penso uma coisa, eu vou lá do meu lado, olho pra mim e falo assim, por que você tá pensando nisso, cara? De que lugar você tá pensando nisso? De que ponto você tá olhando pra isso? Aí, eu tenho muita opinião comigo mesma. E ainda tem um problema com os peixes com ascendente de gêmeos. Então, pensa numa cabeça, filha da puta desgraçada, que dá uma confusão. Então, todas essas maravilhas. Fora o círculo, que é uma maravilha, que faz você submeter a lógica das coisas. Então, o yoga também é visto aqui de uma maneira muito doutrinadora, até moralista. Por que que é moralista? Vamos chegar nisso também. Onde estão os LGBTQIA+, do yoga? Onde estão as pessoas trans no yoga? Cadê? Eu conheci. Eu quero muito chamar essa pessoa. Se essa pessoa estiver aqui assistindo a live, me responde a mensagem que eu mandei pra você faz três meses. Pra eu conversar com você. Que é um cara não binário, professor de yoga. Uma mulher. É uma pessoa não binária. Um não binário. Cadê? Então, muitas pessoas que são LGBTQIA+, não praticam yoga. Porque o yoga quase toca uma superfície moralista. Negócio do brahmachari, negócio do sexo. Então, parece meio assim. É, mas você meio que dá o cu, né? Então, melhor você não fazer. Você entende o que eu tô dizendo? É uma porcaria. É uma porcaria. Não tem nada a ver com isso. Nada. Absolutamente nada. Então, isso vai passando por todos esses lugarzinhos aí. E que por que consegue passar despercebido por esses lugares? Porque quem tá no comando disso é quem não tá enxergando. É quem tá num lugar confortável. É quem é branco, quem é rico, quem é hétero, quem tem as condições. E aí, não olha. Né? Eu, por exemplo, tava dando aula e comecei a perceber que muitas vezes, até no verão, as minhas alunas vinham de calça praticar. Acho que eu te falei sobre isso. E aí, eu me dei conta que elas vinham de calça praticar porque elas não tinham depilado a porcaria da perna. Então, dá pro yoga não entrar no feminismo? Dá pra ele ficar nessa consciência? Vamos espiritualizar aqui, tá? Estamos falando de espírito. Quem quer falar de espírito? Vai no centro espírita. Eu não quero falar de espírito. Eu falo do carne, do corpo. Meu Deus, meu Deus, morro de medo de espírito. Eu tô aqui, eu quero falar do corpo. Então, eu comecei a ir pra aula com peluda. Foi muito libertador. Pra liberar a quantidade de alunas que começaram a se libertar também. Pô, porque a Carlinha é uma referência. Ela tá ali, elevando o braço, mostrando o pacão peludo, na maior serenidade, né? Eu posso tentar isso também. E olha, pode parecer uma coisa simples e boba, mas é muito importante, porque é só um pontinho de algo que a gente faz sempre pensando na aprovação alheia, né? Claro. Sem dúvida. Porque isso, assim, eu, naquele lugar, quando eu tô ali dando aula, eu sou... a voz é minha. Eu tenho o... Como é que fala? Eu tenho o poder ali. Então, eu tenho que aproveitar. Igual você. Você tá aqui, no seu canal, tem um monte de gente. Cara, não tem outra. Você tem que falar sobre as coisas. Tem que aproveitar isso. A voz tá contigo. O olhar tá em ti. Né? Então, eu tô ali. Eu tenho que trazer isso. Eu tenho que falar. Eu tenho que mostrar. É o meu papel. Né? E foi muito libertador pra mim também. Porque eu falei, poxa, por que eu posso experimentar um lugar que talvez eu não esteja interessado em experimentar, mas que não faz diferença pra mim. Aham. Né? E me sacrificar um pouco pelo outro. Então, dentro do meu pequeno lugar, pra mim, foi isso. Foi muito importante pra todo mundo. Eu só via as mulheres lá. Sem nada. Eu tava nem mais preocupada com o pelo. Porque os caras já estavam acostumados a ver os pelos delas ali. Pelo amor de Deus. Porque as pessoas não podem ver pelos em mulheres. Né? Então, isso. Isso vai longe, né? Mas, voltando à história do feminismo e yoga, né? É fundamental que a gente tire o yoga desse lugar inofensivo, romântico e até, às vezes, sedativo. Não é verdade. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Nossa, total. Vai tirando um pouquinho da pressão, da panela de pressão e forma, ao invés do que a gente conversava na pré-live, né? Um exército de pessoas conscientes. Imagina se a gente tivesse... Você mesma fala, né? Que o yoga é mais do que uma prática espiritual. É uma arte marcial. Eu achei muito importante isso, né? É a arte marcial da Índia. É a arte marcial. Foi a arte. Desde a década de 70, formando um exército de pessoas realmente conscientes e não alienadas, que diferença isso faria, né? Para o que a gente vive no nosso contexto político, ambiental, né? Sim. Então, a gente vê isso... O yoga quase aqui entra num aspecto bastante interessante para o sistema em vigor porque ele quase ceda. Aí você se torna uma pessoinha calma. Que compromete cargos e presenciais. Quem quer estar calmo? Que porcaria é essa de querer ficar calmo, caramba? De onde vocês tiraram isso? E aí, de novo, a gente volta para aquele lugar da mulher, né? Por isso que acalma as mulheres. Né? Acalma as mulheres. Toda hora os caras estão evitando um treco para acalmar as mulheres. Que merda é essa? Antes era isso, agora é aquilo. Aí o yoga também está fazendo isso. Acalmando as mulheres. Aí você volta para o seu feminino, para o seu ciclo. Para o seu ciclo. Não, não é para acalmar as mulheres. Não é para acalmar ninguém. É, a história da meia-feira das mulheres serve para isso, né? Tanto patologiza porque defende que a biologia torna as mulheres inaptas para ocupar o espaço público, para fazer qualquer coisa que não seja estar em casa cuidando dos filhos. Sem deslegitimar a função essencial de cuidar dos filhos, mas a gente quer mais do que isso. A gente pode mais do que isso se a gente viver em comunidade, em rede, né? Compartilhando cuidado com outras mulheres, inclusive. Mas tem isso também dessa afetação, desse discurso, dessa narrativa sobre uma afetação mental das mulheres que também é da lógica da histeria, né? Que também precisa ser dominada, mas que surge justamente por esse local de aprisionamento, né? Por esse lugar de... Não, pera, eu estou me sentindo... Eu preciso mais do que isso daqui, né? Não, não, você está louca. Você... Então, ou você toma um ansiolítico, ou você pratica yoga. Dá mais ou menos o mesmo. O lugar... Já está naquele lugar, assim, ó. Você está em casa dando um chili que o seu marido fala Vai, vai lá fazer sua yoga, vai. Puta que pariu, meu companheiro. Isso é uma desgraça. Não é isso. É o contrário. Né? Então, de novo, a gente olha para essa coisa do lugar da mulher. Por que o yoga foi dominado por mulheres aqui do Ocidente? Porque parece inofensivo. Outra coisa. Por que os homens não querem praticar? A yengari yoga é um método muito praticado por homens. Muito. Pois é. Porque é sério. Eles não... Oi? Porque é sério. É sério. Por que? Não há de seriedade. Uma seriedade. E por que trabalha com virilidade? E aí a gente volta para aquela ideia de que virilidade não é uma coisa que mulher pode ter. Me desculpa, gente. Eu sou uma mulher muito viril. Desculpa. Trabalha com uma qualidade bélica e viril. A yengari yoga tem isso. Entende? Então, os homens se sentem satisfeitos dessa necessidade para eles. Porque isso é do arquétipo masculino. E por que isso a mulher não tem? Por que a mulher não pode ser viril e bélica? Por que uma mulher brava é uma coisa errada? Forte, reta. Trabalhosa. Eu acho que vai acabar. Vai acabar? Ele começa... Ah, vai acabar. Ai, Carlinha. Que lindo. Te ouvi. Eu acho que todo mundo... O pessoal entrou e ficou. Tem 60 pessoas assistindo a gente. Isso é demais. Tu bota fé nisso? Que lindo. Gente, tudo que é lugar. É isso. As pessoas querem escutar. Elas querem escutar. A gente tem que ter o que falar. A gente tem que mudar a linguagem. Mudar. É, e fazer essas conexões também, né? Aproveitar que, bom, estamos desterritorializando a nossa vida para viver de uma maneira que é um pouco mais digital e com formação de redes que não estão restritas ao território para aproveitar isso, né? Acho que a gente está aprendendo, né, Carlinha? Eu já tive muito mais preconceito, assim, mas estou feliz demais, demais, demais de tu teres aceitado e te ouvido. Muito obrigada, Ana, também. E é a primeira, hein? Vou ficar esperando também as tuas conversas lá no Solar. E é legal falar para as pessoas que o Solar tem aulas no Instagram, todo dia às 8 horas, né? Solar é grande. É que é noite lá que vocês vão saber tudo o que está acontecendo lá no Solar, tá? E a gente vai trazer mais... Isso que a gente está falando aqui é... Todo dia você vai ouvir coisas dessa natureza para pior. E, ó, se alguém estiver querendo saber um pouco mais sobre a história e isso do yoga, eu fiz vários testinhos aqui. Eu tinha um pessoal lá que tinha falado um negócio de tese, né? Eu acho maravilhoso. Tem bastante coisa. Fico super feliz em ajudar. Porque eu não sou dessa onda aí, mas se alguém quiser estudar um pouco mais isso, eu acho interessante. Adorei, Alana. Muito obrigada. Foi muito importante. Depois compartilha lá embaixo, então, algumas coisas. Se tiver sugestão de texto, a gente pode compartilhar. Ah, sim. Você vai ficar salva no meu IGPT. Tá? Perfeito. Um beijo enorme. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Barbosa. É nóis. Tchau, Barbosa. Tchau, Barbosa. Tchau, Barbosa.